Oi pessoal, no dia de hoje a gente vai fazer um unboxing dessa placa de vídeo aqui GTX 1650 da MSI, GameX, que é a que tem o dragãozinho e as dois fãs Então pessoal, essa placa daqui é um pouquinho estranha porque ela é da geração 1000 ainda Ela tem a mesma data de fabricação que as 2000, que já seriam a 2060, 2070 e 2080 Ela saiu com a 1660 e ainda tem as versões supers dessas aqui, que são um pouquinho melhores Eu acho que são melhores, mas essas placas daqui ainda valem muito a pena Assim a caixa é na parte de frente Do lado, essa é a versão de 4GB E na parte de trás Vamos começar abrindo Abre pela parte da frente, por aqui E você só pega ela daqui e puxa ela Vocês puxando ela, o que vão perceber é uma caixa preta, muito bonita Que vem com esse envelope preto aqui Esse envelope preto Uma vez aberto esse envelope, podemos retirar da parte de dentro Para um manual, como funciona, só que escrito em versão comic Isso é muito legal, ele te ensina até como usar o afterburner Que é para fazer overclock e monitorar a temperatura Muito legal que eles incluam isso daqui Vem com uma carta de agradecimento de MSI E vem com um manual rápido Que é muito, muito grande Que eu não vou abrir aqui É grande demais Mas isso é o que vem no envelope Eu gostei muito da carta de agradecimento E esse comic aqui, muito da hora Agora na placa Ela vem com a parte de cima para cobrir ela Uma vez retirada, a gente pode ver a placa Antes da placa, eu vou falar um pouquinho sobre por que eu estou fazendo o vídeo dela Pessoal, geralmente, estão comprando aos 2060, 2070, 2080, 3000 E estão esquecendo muitas vezes dessas placas Essas placas são muito boas Em que estão custo-benefício em 2021 Já que quem quer minerar a criptomoneda Não compra geralmente esse tipo de placa Então ainda não aumentou tanto o preço Que nem as placas que o pessoal usa para minerar A gente retira ela da caixa Ela vem nessa sacolinha aqui A gente pode ver que tem um design muito minimalista Mas também com esse diagram da MSI E ela vem com esses protetores Os protetores das entradas Que vocês podem retirar Essa é a parte de trás Esses são os lados E é isso Essa daqui é a placa Agora eu vou mostrar a instalação dela Para instalar O único que a gente precisa é abrir a tampa do nosso PC Verificar que a placa está na posição que tem que estar Que no caso é assim a orientação Onde a MSI se vê corretamente Agora é só alinhar Com os pinos que tem dentro E Colocar uma pressão Leve Até você escutar um clique Depois do clique Agora é só colocar A sua limitação Da sua placa mãe E sua placa foi instalada Muito obrigado por assistir pessoal E tchau